Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6BEN, novidade, financiamento com garantia de veículo, é sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. A assessoria de imprensa do C6BEN que mandou uma nota, vamos a ela então. Nova modalidade oferece crédito de até 70% do valor do veículo, avaliado entre 5 a 70 mil reais, com juros mais baixos do que empréstimos tradicionais. C6BEN que lança crédito com garantia de veículo oficialmente hoje. São Paulo, 13 de julho de 2022. O C6BEN acaba de incluir em seu portfólio de produtos e serviços uma nova modalidade de empréstimo para seus clientes, o crédito com garantia de veículo, também conhecido como Car Equity, oferece tarifas mais competitivas e prazos flexíveis de financiamento. O Car Equity funciona com a mesma lógica do Home Equity, nesta modalidade o bem é a garantia de pagamento do empréstimo. Por isso, as taxas são menores que as das modalidades tradicionais de crédito pessoal. No C6BEN, o cliente pode contratar um crédito de até 70% do valor avaliação do seu veículo, com um preço mínimo de 5 mil e o máximo de 70 mil reais. O prazo de pagamento é de 48 meses e as taxas partem a partir de 1,44 ao mês. Para contratar um empréstimo, o veículo precisa estar quitado e no nome do cliente. Não pode registrar pendências, ter até 10 anos de fabricação e pertencer à categoria leve, um peso bruto de até 3,5 toneladas. O C6BENC é um banco completo que está constantemente ampliando seu portfólio com novos produtos e serviços. Com o lançamento, cumprimos essa missão e oferecemos uma opção de crédito que facilita a vida financeira do nosso cliente, disse Ricardo Bonzo, filho herd de veículos do C6BENC. O produto já está disponível no aplicativo para um grupo de clientes e a expectativa é que a oferta seja estendida para 100% da base nos próximos meses. A solicitação desse crédito é feita pelo app do C6BENC e o cliente recebe um dinheiro na conta em até um dia útil. Outros benefícios para proprietários de veículos. Os clientes do C6BENC, donos de veículos, ainda podem aproveitar outras vantagens oferecidas pelo banco. Uma delas é a tag do C6BENC, adesivo para automóvel, em que o cliente só paga o valor do pedágio ou do estacionamento em que ele foi utilizado. Não há taxas de envio ou adesão. Na prática, o produto funciona como um cartão de débito do carro. Cliente C6BENC também tem direito à funcionalidade Shellbox. Com ela, é possível abastecer o veículo nos postos da rede Shell, pagando exclusivamente pelo aplicativo do banco e ter o valor debitado diretamente na conta. A opção pagar combustível no aplicativo é rápida e 100% digital, já que não envolve manuseio de cartões de crédito ou dinheiro. Além disso, com apenas R$ 5,00 por mês, o usuário do C6BENC pode contratar o seguro C6BENC Rodovia, primeira do tipo no Brasil. A solução oferece assistência em todas as estradas pedagiadas no país. As comodidades do seguro C6TAG Rodovia incluem guincho disponível 24 horas, táxi gratuito para terminar a viagem e um perímetro de até 400 quilômetros do local do acidente e hospedagem, conforme circunstâncias da ocorrência. O serviço também oferece uma cobertura de até R$ 5.000 para danos em veículos próprios. E de terceiros, quem já tem seguro de automóvel pode usar esse valor para ajudar a pagar a franquia de danos materiais. Como vocês sabem, o Banco C6BENC é um banco completo lançado em 2019, ou seja, há 3 anos já passados de vida, sem agência física. A instituição financeira já tem no seu portfólio mais de 30 produtos e serviços, incluindo a conta corrente isenta de taxa de manutenção, cartão sem anuidade, transferências e saques gratuitos, tag de pedágios grátis, conta global, plataforma de investimentos com ativos do Brasil e do exterior, marketplace com mais de 60 mil itens, entre outros. Além disso, o C6BENC já possui mais de 16 milhões de clientes na base. O C6BENC atende pessoas físicas, MEIs e PMEs e está presente em 100% dos municípios brasileiros. Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal, altarrendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões mais iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Top demais da conta, hein? Essa matéria foi publicada no nosso blog. Nosso blog está aqui embaixo do vídeo, o link para vocês, altarrendablog.com.br e em nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Altarrendablog, nosso blog oficial e o nosso canal do YouTube, conforme vocês estão me assistindo aqui agora. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa matéria do CSE Bank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Tchau, tchau. Eliseu Medeiros, um grande abraço. José Santos, um grande abraço. Diana Nascimento, um grande abraço. Abilene Bruno, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí